Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você que está entrando no curso técnico até na faculdade vai ouvir falar bastante sobre drenagem torácica e é um assunto bastante importante que se vai se debatendo durante o seu tempo de curso e também até na sua vista em estágio e quando começar a trabalhar. Uma coisa importante, a gente tem que falar que drenagem torácica já é um procedimento bastante visto em clínica cirúrgica e se indicado aí quando precisa se eliminar conteúdo aéreo ou até líquido anômalo da cavidade pleural, como por exemplo o derrame pleural e não somente isso, existe também três tipos de sistemas que englobam o mecanismo de drenagem. A gente conhece o mais comum com aquele frasco grandão de drenagem torácica que a gente vê muito em clínicas cirúrgicas, mas existem outros sistemas que também achei importante trazer para vocês que é utilizado para cada acordo de situação. Primeiramente vamos ver aqui a drenagem passiva para vocês entenderem que aquele frasco que a gente já vê aí em âmbito hospitalar em clínica cirúrgica que é a via do dreno do paciente, onde fica a mangueirinha acoplada lá na pleura do paciente e usam os respiros que ficam na tampinha e a drenagem se faz ali no frasco. É um processo de drenagem comumente mais utilizado, como eu falei, esse tipo de drenagem ela se faz devido à força gravitacional e a existência de uma pressão também positiva intrapulmonar, que expulsa esse conteúdo da intrapleural pelo que faz com o coletor. Após o posicionamento da cavidade da pleura, a extremidade ela deve estar sempre mergulhada no recipiente que contém o líquido, que seja o suficiente para mantê-la submersa, formando o que nós falamos de selo d'água, que a gente vê aí comumente que também tem oscilações e borbulhamentos e também tem aspectos. Já falando da extremidade, ele utiliza-se como uma válvula unidirecional ou selo d'água, que também durante a expiração ela permite que a passagem do produto drenado para esse frasco, porém aí a expiração impede que o retorno seja drenado para levar a coluna d'água. Então, ela estabiliza aí também a diferença entre a pressão do frasco coletor e a pressão intrapleural. A drenagem ativa, que acho que vocês não devem ter visto muito, que é esse frasco quadradinho que a gente disse que é o dreno de sucção seca, onde tem a via do dreno que é acoplado lá também no mediastino ou na pleura do paciente e tem uma fonte de expiração. Vamos entender mais. Na drenagem ativa ou com pressão negativa, ela é aplicada ao sistema de drenagem uma pressão inferior à existente da cavidade torácica. Então, por meio de uma conexão de sistema de expiração contínua com o objetivo de forçar o movimento do líquido do ar em contínuos na cavidade pleural ou no mediastino também, em direção do frasco coletor. Essa pressão aí, ela deve ser entre 20 a 30 centímetros de água, não excedendo esses valores devido ao risco de expiração do tecido pulmonar e das lesões, tá? E a válvula de Heimlich, que vocês provavelmente devem ter visto bem pouco, é muito raro, mas existe sim, tá? Que é uma válvula que é um dreninho, né? Feito uma incisão ali na pleura, acopada ao dreno torácico, que é um copinho, se fosse um copinho com duas extremidades, onde diz que é a válvula de Heimlich. Essa válvula é um sistema unidirecional, ou seja, ela é usada por cirurgiões aí torácico em várias situações. O dispositivo é considerado seguro e não é um fator impeditivo para sentir ir de alta. O paciente pode ir para casa com esse dreno e continuar seu tratamento, tá? Ele é flexível, ele também previne o retorno de gases fluídos para dentro do espaço pleural e a válvula aí mede mais ou menos 13 centímetros de comprimento e facilita também a debulação do paciente. É muito importante a gente mostrar isso, que raramente a gente vê, mas a gente precisa entender também o funcionamento dele, tá? As diversas indicações que pode se construir o sistema tradicional com aquele frascão de selo d'água, tá? Não precisa de selo d'água esse tipo de dreno e o sistema funciona em qualquer posição e dispensa também o clampeamento aí do treino, né? Da drenagem. A gente previne também riscos e complicações, a gente precisa entender isso também. Primeiramente que é uma técnica invasiva, ela nunca isenta de risco em qualquer outro procedimento. Então, durante esse procedimento pode ocorrer dor, sogramento também devido a ruptura aí de algum vaso, perfuração do pulmão, informação aí de enfisema subcutânea que infelizmente a gente vê em moderadas quantidades aí, mas a gente vê, tá? A inserção em situações de emergência ou em movimento ou exemplo em ambulância pode ser até um desafio porque depende muito da habilidade do médico executor e do posicionamento do paciente. É importante a gente segurar também que a responsão do pulmão, ele precisa ter. Caso isso ocorra após a drenagem, a aspiração pode ser contínua controlada com pressão negativa aí de 20 centímetros de água e também pode ser necessária aí juntamente com uma fisioterapia aí respiratória. A gente não pode clampear os drenos por hábito, por qualquer motivo, não somente em momentos propícios, particularmente em casos de fístula aérea, o clampeamento tem que ser levado a sério, tipo evitar, porque pode dar pioras no quadro de pneumotóricos e até uma situação de pneumotóricos aí pertencível. Retirada de dreno, feito pelo médico, então ele deve ser feito com garantia de ausência da fístula aérea, de baixo volume de líquido e também de drenagem menor ou igual a 100ml por dia de total expansão pulmonar. O médico avalia e ele vendo que não há necessidade mais, ele mesmo retira e pede pra gente pegar material pra retirada do dreno. É conveniente manter a drenagem pelo menos aí 24 horas após a última evidência de escape de ar, né, se for visto antes de retirar, né. E também controle radiológicos mituais aí diariamente, poder avaliar a expansão pulmonar adequada, que isso já é feito por rotina do hospital. A avaliação de função pulmonar e condição clínica do paciente são determinadas também aí pela avaliação da terapêutica instituída, tá. Então são cuidados aí importantes que a gente precisa saber, além de outros que a gente aprende durante o nosso curso sobre o cuidado de enfermagem da manuseia e manipulação deles. Eu tenho vídeos aqui, vou deixar no quadro falando também sobre o selo d'água, um pouco sobre a drenagem torácica, pra vocês quiserem assistir, vou deixar à disposição. Mas se tiverem dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários, aí eu convido vocês a se inscreverem e ativar o sininho que semanalmente estamos clicando nos vídeos relacionados. Eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal!